Em Teoflotone, na continuação dos trabalhos de ronda policial para evitar outros ataques, um integrante de uma facção criminosa morreu em confronto contra a Polícia Militar. Uma operação no bairro Bela Vista abordou um homem que apontou uma arma de fogo para os militares. Murilo Henrique Gomes Ferreira, de 19 anos, morreu em confronto contra uma equipe da Polícia Militar durante uma ronda no bairro Bela Vista, zona norte de Teoflotone. O suspeito estava na rua Martinho Apolinário, na Vila Betel, quando percebeu a aproximação das equipes da Polícia Militar. Ele desviou o caminho para a Rua Itália e os militares perceberam isso. E quando chegou aqui na Rua Itália, ele não atendeu os comandos dos militares para ser abordado. As equipes faziam incursão para monitorar o deslocamento de pessoas suspeitas da zona norte para ataques à comunidade de Eucalipto. Segundo o tenente Lucas, o suspeito resistiu à abordagem policial e apontou essa arma para a guarnição. Havia informação oriunda do serviço de inteligência de que alguns ataques que são feitos ao morro de Eucalipto, a facção do PCC, estariam partindo daquela localidade. Durante essas operações, a guarnição suspeitou, mediante a fundada suspeita do indivíduo que trafegava por uma das vias do local. E quando foi realizar essa abordagem, esse indivíduo reagiu à abordagem policial, chegando a sacar uma arma de fogo, apontar em direção aos militares, tentar efetuar um disparo de arma de fogo. Momento em que os militares utilizaram a força e responderam, repeliram ele à altura, efetuando disparo de arma de fogo que ocasionou o óbito desse indivíduo. Além da arma, foi apreendido um radiocomunicador na hora do confronto. Além da arma, ele também portava um rádio, o walk-talk, que comumente é utilizado para poder passar informações em uma rede de rádio sobre a localização, a presença da polícia militar passando pela rua ou pelo bairro. Segundo o militar, Murilo tinha a ficha extensa de crimes registrados em Minas Gerais. Murilo Henrique foi preso há duas semanas em ocorrência da polícia militar rodoviária na comunidade de Laginha. Ele fazia escolta de um foragido da justiça. O indivíduo possui diversas passagens por tráfico de drogas, possui passagem por porte ilegal de arma de fogo, possui passagem por homicídio e possui também uma passagem por integrar organização criminosa numa ocorrência recente, no qual ele foi responsável pela escolta de um foragido da justiça, um dos chefes da FTO, da família Teoflotone, ocorrência da polícia rodoviária estadual no bairro Laginha, da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto